Hey! Bom nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao canal! Galerinha seguinte, quando eu era criança, um dos meus brinquedos e animes favoritos foi o Beyblade. Cara, sem dúvida, ele fez da minha infância melhor, mais divertida. E eu sempre quis ter um jogo de celular do Beyblade e eu não encontrava nenhum realmente bom. E hoje eu descobri, cara, eu descobri um jogo incrível do Beyblade com uma qualidade impressionante e eu achei tão bom que eu decidi compartilhar aqui com vocês. Se esse é o primeiro vídeo do canal que você está vendo, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui abaixo tem um botão onde você pode se inscrever no canal, é muito importante isso, você receberá futuros vídeos aqui do canal. Ao lado dele tem um sininho onde você pode ativar as notificações do seu celular para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Além disso, na descrição desse vídeo tem as redes sociais do canal. Às vezes o YouTube não envia os vídeos novos para os inscritos. Então eu aviso lá na página do Facebook e Twitter que tem vídeo novo. Então corre lá e curte as duas redes sociais. Bom, agora chega de enrolação e deixa eu mostrar esse jogo incrível para vocês. Essa aqui é a tela primária, vamos dar aqui um play. E esse aqui é o menu onde você pode escolher aqui qual Beyblade você quer para esse jogo. Vamos escolher essa daqui. Você pode também configurar, mudar a sua Beyblade, mudar as peças dela. Isso aqui é muito bacana. Você vai optar mais por defesa, por ataque, vai do seu gosto. Isso é muito bom mesmo, cara. Além disso, quando você tiver aqui montado a sua Beyblade, você vai clicar aqui no botão verde no meio. Nele você vai escolher prática, multiplayer ou torneio. Então vamos jogar aqui no modo prática para mostrar a vocês melhor como é que isso funciona. No prática você tem três opções de oponente. O oponente personalizado, aleatório e oponente recente. Vamos clicar aqui em oponente aleatório. E daí a escolha já foi feita e vai começar a partida. Cara, esse jogo está me dando uma nostalgia tremenda. Você pode aqui escolher qual direção você quer que sua Beyblade inicie. Eu vou colocar ela mais na lateral. Vamos dar um vai. E aqui você tem que acertar o meio ali. Quatro vezes, se eu não me engano. Três. Quatro. Isso aí, quatro vezes. E aqui você vai ter que pegar essas luzes, essas magias, digamos assim, que estão na lateral. E atacar seus adversários com esses dois comandos na lateral. Com essas luzes você pode carregar a sua magia. Eu botei escudo aqui e ele também ativou. Pega, Jeff, ali. Peguei. Está quase lá. Está quase cheio. Vamos aguardar mais um pouco. E... Cara, a minha Beyblade foi destruída? Perdi? Não! Parece que eu não comecei com muita velocidade ali. Comecei feio, mas espera aí. Vamos recuperar isso aí. Vamos começar na central aqui. Agora, Jeff, vai mostrar que é muito foda jogando Beyblade, cara. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Agora é para ganhar, moleque. Vamos começar usando a magia de cara. Olha isso. Perfeito! Isso aí, garotinho. Destrói ele, Jeff. Causei bastante dano. Agora, vamos tentar destruí-lo, hein? Ih, rapaz. Ataque do oponente. Agora deu medo, hein? Ih, rapaz. Está complicado. O ataque dele não está deixando que eu toque nele, cara. Que isso? Agora está muito complicado, que eu estou com menos vida que ele. Mas eu vou usar agora a minha habilidade especial. Vamos tentar dar um perfeito. Ih, rapaz. Tarde demais. Mas consegui causar dano mesmo assim. Explodimos a Beyblade do adversário. É uma melhor de três, como vocês puderam observar. E com a explosão eu ganho dois pontos. Ele não explodiu, ganhou um ponto. Dessa forma eu virei o jogo. Estou vencendo de dois a um. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que já começou. Cara, eu tenho que ganhar. Eu tenho que ganhar. Eu tenho que fazer bonito aqui. Tenho que mostrar para vocês como é que joga esse negócio. Calma aí, Jeff. Pega as luzinhas, Jeff. Eu não acerto uma, cara. E vamos lá, vamos lá. Vamos usar já a nossa magia aqui. E tem que dar um perfeito. Ih, cedo demais. Só 50% de dano no ataque. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos focar mais aí na defesa. Isso, ele botou defesa também ali junto comigo. Isso aí, conseguimos destruir, vencer a Beyblade adversária. Conseguimos aí a nossa vitória, cara. Só dar um play aqui, ganhar alguns bônus ali. Minha Beyblade foi melhorada. Ganhei ouro também. Então é isso, pessoal. Esse é o jogo, cara. Eu estou viciado nisso aqui. Eu vou jogar muito, muito mesmo. Você pode jogar online e também pode jogar offline. Esse jogo é incrível. Ele está aqui na descrição. Os requisitos dele também estão aqui na descrição. O jogo é incrível. Curtiu o jogo? Então desce aqui embaixo e desce aquele seu joinha. Muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Tchau.